E aí 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 e então salve salve galera do canal estilo dub começando mais um vídeo ó o golfezinho ali ali aqui tão fazendo onde nós tava velho roja de roda botando pneu na BMW de novo aí botou os pneus ontem meio-dia ele já conseguiu acabar com todos os pneus velho tem a câmera de aqui viu você se orientar aí meu motora só retrovisou E aí pneu novo hein bota pegado a cara dele é a melhor velho mano velho já foi tanto pneu nesse carro aí que eu já perdi as contas E aí 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 e bom é o diferencial pegando no chassi E aí E aí o pessoal aqui é muito ruim cheio buraco velho de tudo e aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele para, ele para no meio da rua e começa a fazer um borrachão, velho. Vai, 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 vai. Só não entra na traseira do ônibus. Vamos lá. A loja de carro aqui, foda-se. Então, é isso aí. Adivinha onde eu estou. Goiânia de novo. E ó, já vim buscar a montaninha. Domingo é dia de evento. Está aprumada no talento. Vamos ali na Belvox. Trouxe a BIS também, mano. A BIS deu pau no toca-cd. O toca-cd da BIS parou de funcionar. Já vamos dar o talento na BIS. Botar uma antena nela para ela tocar domingo no Via Rádio. E buscar um F200 cantinho ali, né? Mostrar para vocês. A F está pronta. Montaninha na área. Alto foco, preparações. Eu vou saindo até do meio. Tá doido. Então, já vim para a bola. Vou. Vou dançar a aveninha aí, ó. Sai. E aí, tá tocando mais que a montaninha, cara. Tá de jeito nenhum. Vou parar na boa. Acho que eu vou ter que botar um Zeta de 1.400 nela agora. E aí, tem como trocar lá. Os carros parados em grave esbagaçando. O que for me deixa o vento levar. O que for me deixa o vento levar. E aí, tem como trocar lá. E aí, me dá a BellVolks 1 na madruga para a BellVolks 2 já de manhã. Mais um dia. Mais um dia. Aí. 20 subzinhos. Obrigado. Bem mansinho. Metendo marcha no projeto da Maroc. Fazendo esforro de porta dela ali também. Acho que essa aqui é até a base do esforro. E aí. Acelerando, acelerando. Olha aí. Loja sempre cheia. E marcha. Vai ficar bom. Então, é isso aí. A BellVolks 2 para a BellVolks 1. Bizinha, tava dando problema no toca CD. A gente trocou a ponta do RCA aqui. O cabo tava apertado. E instala uma antena. Deixa eu ver aqui. Deixa sumir o volume aqui. Aí. Tocando rádio agora. Porque domingo tem campeonato. E aí, a gente vai ligar ela no Via Rádio. Junto com a Montaninha. E os outros carros. Beleza? É... É uma acelerando aqui. Finalizando a F250 também. Para levar ela para o campeonato. Quase pronta. Logo, logo a gente... Mostra ela tocando para vocês. E... A Montana tava dando problema na tampa traseira, mano. Não tava abrindo de jeito nenhum. Aí instalamos uma solenoidezinha aí, né? Isso. Agora nós vamos apertar o botãozinho e a tampa abre. Porque tava difícil. Viu aí? Os meninos foram mexer. Quebrou as travas. Quebrou tudo. Aí a gente botou a solenoide agora. E marcha. Música... Música... O rapaz ficou enjoado o trem, viu? Cê tá doido. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô ali. Tô na casa. Tô lá abaixo e paral. Bonita demais. Cê tá doido. Tô aqui. É que zona indo pra Brasília. Hoje vai IEF. Vai Montana. Vizinha tá na caçamba da caminhonete ali atrás também. Marcha. Montaninha embarcada. Montana embarcada. Guinchu dub. Já levou. Bis embarcada também. Front end. Já levou. Tá aí. Vamos na rodagem. Botar um dieselzão na Brava. Partiu Brasília. Domingo vai tocar tudo. Domingo vai ligar o som de tudo. Vai ser confusão. É problema. Domingo é problema. Aí o carro original estraga. Nós desce a Montana e bota o original. Ah, missão. Então, é isso aí galera. Mais uma vez. Rolê louco. Goiânia sempre uma correria. Muita coisa pra fazer. F250 pronta. Mais uma. É a Belvox. É Zeta Audio. Não tem muito o que dizer, né mano. É a receita infalível que vem fazendo carros aí incríveis e perfeitos no canal. Desde L200. L200 ficou perfeita. Montana perfeita. Tiguan perfeita. SF250 ficou perfeitaça. E logo, logo a gente mostra mais esse carro pra vocês. Mano, tô cansado. Cê tá doido. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado do rolê. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Produtos do estilo Dub link tá aqui embaixo na descrição. Tamo junto. Comenta aí o que vocês acharam do som da F250. E é nóis. Vem cá estilo Dub. Sua navega top.